Filé a parmegiana, nome chique, né? Dizem que o prato foi inventado em Parma, na Itália, aquela cidade que deu o nome ao presunto. Será? Nananina, não. Se engana quem pensa que importamos o filé a parmegiana da Itália. Ele nasceu em São Paulo, gente, é brasileiro, clássico da nossa culinária. E o prato feito de hoje vai falar de um filé a parmegiana ainda mais suculento, o do Júlio, aqui em Aparecida de Goiânia, que você vai aprender agora para fazer com a sua família. Fácil, barato e saboroso. Simplesmente isso. E assim, é um dos melhores pratos que eu acho em produzir também. Nisso, proteína vermelha, que a gente sempre diz, né? E para mim, é o prato de excelência. Agrada todo mundo, né? Todo mundo, toda família. Vamos começar, então. Separamos já os ingredientes e eu quero que você anote agora. Cinco porções de filé, sal a gosto, três dentes de alho, meio limão, três ovos, 100 ml de leite, 300 gramas de farinha de rosca, 300 gramas de farinha de trigo, óleo, 500 ml de molho de tomate, 300 gramas de mussarela e de apresuntado, orégano e ervilha a gosto. Primeiro passo é colocar o filé na espessura que a gente precisa. Exatamente. Primeiro passo é a gente, primeiro cortar o filé, né? Falamos torneidor, que é um corte torneidor. Colocamos eles na base, é para chegar a esse ponto. Tá ok? Podemos? Isso. Nós pegamos aqui e vamos bater ele até ele chegar àquele ponto que você quer para fazer o parmegiano. Começamos a empanar os filés. Depois do bife batido, o primeiro passo é passá-lo nessa misturinha, né? Como é que a gente faz ela? Aqui, essa base para o empanamento, nós fazemos com aqueles ingredientes, três ovos, 200 ml de leite e a pitada de sal. Nós pegamos as peças já batidas e passamos primeiro na farinha de trigo. Tá ok? Essa aqui nós vamos selar a carne, tá? Na farinha de trigo. E agora vem na base do ovo, com leite e o sal. É coisa simples, rápida. E farinha de rosca, tá ok? Termina com a farinha de rosca. Termina com a farinha de rosca. Aqui você pode colocar assim, bater. Não precisa apertar demais, porque ele tem que ficar tranquilo. Isso aqui é só para não passar no momento da fritura. É bem facinho, tá vendo? Agora a gente vai fritar e o Júlio vai ensinando já, dando uns truques. Você estava dando uma dica importante, que é esquentar o óleo antes. É, Mariana, o óleo tem que estar bem quente, para quando o filé chegar à frigideira, ele já fazer o movimento de cocação. Que barulhinho, vamos fazer então. É muito gostoso esse barulhinho aqui, ó. E aqui ele já começa a fritar a farinha, tá? Aí ele vai cozinhando tanto por dentro e por fora. Não pode deixar ele ficar muito passado, porque como nós falamos antes, ele tem que ficar suculento. E um de cada vez ou posso ir colocando vários? Pode colocar vários. E de acordo com que ele sobe, você já pode virar ele, tá? E aí você preparou aqui do lado, já? Aqui já está o tabuleiro com papel toalha, para a gente passar ele para cá, para tirar o excesso de óleo. E a gente não quer esse filé gorduroso assando. Daqui partimos para a montagem do nosso parmigiana. Aqui nós vamos colocar o molho. Que é o molho de tomate comum. Que é o molho de tomate comum. Você pode usar o molho já pronto. Você pode fazer o molho também, que é mais saboroso. Você pode usar o pomarola, tá? Você vai fazer uma caminha. Você faz uma caminha para ele, tá? Aqui e vem com os filés, ok? E você coloca aqui. Talvez, é... Se de repente não couber todo assim, você pode... Põe mais molho e faz? Não, você pode colocar ele diagonal aqui, tá? Porque nós estamos trabalhando com cinco peças, né? E a outra coloca aqui, tá? É porque quando você bate o filé, ele sempre vai dar uma estendida maior. E agora? Agora aqui nós vamos colocar o presunto, tá? Essa é a base. O presunto, ou apresentado, ok? Dá diferença no final, presunto ou apresentado? Vai do gosto da pessoa. Porque tem pessoas que gostam do apresentado ou do presunto. Você gosta mais do... Eu prefiro o apresentado. Por quê? Eu acho ele mais saboroso. Eu acho ele mais saboroso. Aqui você pode colocar... E você vem com a mussarela. Ok? Você pode colocar ela... Não tem uma regra de você colocar, tá? O importante é ficar bacana. Ficar bem... Farta, tá ok? Ó, bastante mussarela. Não precisa ter dó. Pode colocar bastante mussarela. Eu amo mussarela. Eu também. Agora, a gente... Pra finalizar, a gente vem com mais um pouco de molho. Tá? E aqui é que vai completar a suculência do filé à parmegiana. Ok? Tá ok. Eu gosto, Mariana, de dar uma pitadinha de queijo. Você pode usar o queijo parmesão, você pode usar o queijo minas ralado. Eu gosto. Esse aí é qual? Esse aqui é o minas ralado. Tá? Aí você pega aqui, pra dar um toque final, que no gratinado ele vai ficar um dourado bem bacana e dá um sabor. E se quiser, pode colocar a ervilha por cima também. A gente coloca a ervilha aqui, pra dar um toque verde. É o opcional, tá? Se não gostar de ervilha, pode pôr um cebolinho, um cheiro verde, o que gostar. Pode colocar uva passas também, tem gente que gosta, né, de uva passas. Chique. Fica saboroso, fica um agridoce. E o trem tá bom hoje, hein, gente? Tem mesa montada esperando a gente. Não sou obrigada, né, gente? Já tô aqui com uma mesa maravilhosa que o Júlio montou pra gente. E tá borbulhando ainda, né? A promessa era de que seria suculento. Promessa cumprida, né, Júlio? Suculento. E com certeza saboroso. Antes da gente... Vamos já começar a servir. E, assim, é importante falar pro pessoal que é um prato fácil de fazer. Gastamos pouquíssimo tempo. Pode ir servindo já, pode meter bala aí. E é barato, né? É um prato que agrada a família inteira. Você acha que a gente gastou quanto pra fazer esse prato? Mariana, esse prato aqui, eu gastei 39 reais pra fazer esse prato com filé mignon. Com cinco peças de filé. Isso, com cinco pedaços, né, porções, né, de filé a 150 gramas. Mas um prato desse, com umas três porções de filé, ele é vendido de até 70 reais. Tipo, a metade do que a gente tá fazendo aqui, por mais que o dobro do preço. Exatamente. Nós denominamos pratos alacartes, né, nas casas, né, nos restaurantes em Goiânia. Você vai pagar em torno de 59 a 79 reais, dependendo da casa do restaurante. E aqui a gente gastou 39 reais, gente, e serve cinco pessoas, a família inteira come. O Júlio ainda preparou aqui pra gente arroz, purê, que são acompanhamentos de uma saladinha, que são acompanhamentos geralmente servidos com parmegiana. Isso, você pode servir com purê ou arroz, você pode servir com batatinha frita também, que fica saboroso também. Isso vai do gosto, né, da pessoa, mas qualquer um dos acompanhamentos ou guarnições, fica saboroso. Prato feito de hoje, missão cumprida, agora é hora de saborear. Prato feito de hoje, missão cumprida, agora é hora de saborear.